Olá pessoal, eu me chamo Thiago, tenho 24 anos, eu sou estudante de odontologia pela Universidade Federal de Alfenas e hoje eu vim falar um pouco sobre o curso inglês na Rota da Fluência. Lá no começo, antes de comprar o curso, eu perguntei para a professora Dani se o curso seria para quem não tinha base nenhuma praticamente de inglês e se eu poderia algum dia cantar inglês com uma pessoa assim, neste nível. E ela me animou, desde o começo ela me animou, falou que seria sim possível. Eu adquiri o curso e hoje eu já fiz o curso e estou fazendo uma revisão geral agora. Então a principal diferença que eu senti antes, como o meu inglês era antes, nem tem muito o que falar porque ele era bem básico, bem assim, como se diz, bem zero de inglês. Então hoje, como o próprio vídeo já está demonstrando aí, eu gosto muito de músicas, então depois que eu fiz o curso eu pegava as letras de músicas, que eu já ouvia antes, músicas até novas que eu não tinha ouvido ainda, e eu começava a entender o que estava sendo escrito ali, o que era cantado. E também o curso me ajudou a melhorar a pronúncia, para poder cantar, sempre foi um sonho, como eu falei, cantar em inglês. Então essa grande diferença eu fui sentindo, a partir de que eu pegava as músicas e ia lendo. Na área da odontologia, uma vez eu vi uma publicação no Instagram que tinha um texto em português e inglês. E eu fui ler o de inglês, pensando comigo, vamos ver o que eu vou entender, quanto eu vou entender. E para minha surpresa e para minha alegria, eu entendi praticamente tudo que estava sendo escrito ali, com a imagem na área, e eu fiquei muito feliz esse dia. Então, fica aqui até um agradecimento para a professora, esse curso que mudou a minha vida, a metodologia que é aplicada nele, a metodologia das revisões passadas, eu utilizo não somente no inglês, mas também na faculdade e em outros cursos que eu faço. E eu deixo aqui um refrão de uma música, eu não vou desistir. Valeu pessoal, um abraço!